Abertura O que tu tens aí, é só teu E todos sabem que tu estás Pra chegar a sempre chás Essa mulher não tens aí Te ama tanto Com banhaia, com ceiaia Ela é tudo pra te ouvir Nunca tem medo de ser minha Por isso ela já tentou Não faz por mim Ela é a tua mulher Proteja sempre o teu mar Não deixe essa chama se apagar Seja feliz Parece que tudo é bem Te ama tanto Com banhaia, com ceiaia Com banhaia, com ceiaia Com banhaia, com ceiaia Faz isso que eu gosto É a tua mulher Com banhaia, com ceiaia Com banhaia, com ceiaia Com banhaia, com ceiaia Faz isso que eu gosto É a tua mulher Amar, nos gritar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Ele começa Que não Amar e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na imensão Nunca tem medo de ser amor Por isso ela já tentou Não faz por mim Ela é a tua mulher Proteja sempre o teu mar Não deixe essa chama se apagar Seja feliz Parece que tudo é bem Te ama tanto Com banhaia, com ceiaia 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 Música Música